Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque esse vídeo aqui, cara, é mais do que necessário, velho. É mais do que necessário, é um vídeo muito legal de se produzir, de se fazer, depois de uma atuação tão grande de um jogador que prometia tanto e começa a entregar tanto, né? Isso significa também que é pra ter calma, velho. Eu já vi muita gente falando que o Canobio não é bom com o jogo com os pés, que o Canobio não ia entregar, que o Canobio foi dinheiro mal gasto. Calma, porra. Vem de um belíssimo jogo contra o Flamengo, belíssimo. Participa de gol contra o Destrongas, tá ligado? Quase faz gol contra o Galo. Moleque tá bem, moleque tá fazendo o jogo dele, mas eu acho que a galera acha que, pô, o cara é bem conceituado no futebol sul-americano. Ele vai chegar aqui marcando mil gols e dando mil assistências. Não, pô. A gente tem que lembrar como o Canobio marcou nossos corações naquele confronto contra o Penharol. Foi na intensidade, foi preenchendo o campo, foi pressionando, foi, pô, sendo cinco jogadores em um, velho. O Canobio é o famoso cinco em um, pra não falar mais, cara. Pode ser seis, sete, oito em um ali, porque realmente se desdobra aí de um carisma único, sabe? Acho que a torcida do Atlético ainda vai abraçar muito o Augustinho Canobio e a gente vai falar do jogo dele contra o Flamengo. Tem quantos Canobios em campo? Responde aqui, cara. O que você achou da atuação do Canobio? O que você tá achando desses primeiros momentos do Canobio com a camisa do Atlético? Quero saber a opinião de vocês e deixa like, se inscreve no canal. Obviamente, isso tudo é muito importante. Mandar um abraço pros patrocinadores. United Ging é a melhor academia de Curitiba. Fica no bairro do Água Verde. Cara, é uma academia que tem luta, tem um projeto social, pra quem quiser participar, quem quiser colaborar. Academia completinha e, obviamente, tem academia, né? Pra quem quiser ficar fortão, malhadão, tá? É... Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Tem de Paraná inteiro e, obviamente, a KTO tá chegando semana de Libertadores, hein? Use esse códigozinho aí pra fazer uma odd, porque o mercado de Libertadores da KTO é maravilhoso. Então, vamos buscar analisar essa vitória do Flamengo e, principalmente, a atuação... Vitória contra o Flamengo e, principalmente, a atuação de Agostinho Canobio. Transmissão aqui do bom Casimiro, né? Que vem fazendo essa cobertura. É bom que, pra quem é sub, o jogo fica lá mais fácil de rever. Mas vamos lá. Vamos falar de conceitos táticos, conceitos técnicos dessa atuação de Agostinho Canobio, começando com algo que o Canobio fez e fez bastante ao longo do jogo. Impressionar o Léo Pereira. O Léo Pereira tava como uma espécie de terceiro zagueiro, lateral esquerdo ali, e é um jogador que, claramente, tem mais dificuldade com a bola do que um lateral de origem. Afinal, é um zagueiro e não é um dos zagueiros mais técnicos, sabe? Mas o Léo recebia, antes da bola chegar, o Canobio já tava em cima, pressionando, incomodando, tirando o Léo da zona de conforto ali, sabe? Então, o Flamengo teve muita dificuldade de gerar jogo por aquele lado direito, por um trabalho coletivo, né? Grande partida do Bryan, grande partida do Uriuela, mas é o que eu falo pra vocês. Jogada que não começa bem, tende a terminar de uma maneira esquisita. E o Canobio atrapalhava toda a origem de jogada pelo lado ali do time do Flamengo. Vamos mudar de print? Agora a gente vai ver o Canobio novamente preenchendo esse lado, né? Dessa vez fazendo uma marcação aqui na segunda linha defensiva, que é composta pelos dois volantes e os dois extremos. Vitinho voltou, ajudou bastante também, mas o Canobio é incomparável. E ele tá marcando muito Marinho. O Canobio fez algumas faltas táticas muito interessantes no Marinho, não deixava o jogo fluir ali. E com boas perseguições, sabe? Acompanhava o Marinho até o fundo, oferecia esse apoio ali ao Uriuela. Foi muito bem nesse quesito, fazendo esse lado esquerdo do Flamengo funcionar de maneira bem deficitária, né? O lado esquerdo do Flamengo sempre é muito potente ali, principalmente pela presença da Arrascaeta. A gente vai ver, inclusive, um print do Canobio marcando a Arrascaeta. Mas esse aqui é mostrando como o Canobio tem facilidade nas transições, né? Uma bola aqui com o Uriuela. Mas o primeiro jogador disparado, mano. Primeiro jogador disparado a chegar aqui numa zona de mais finalização. Acaba sendo o Canobio. Então, cara muito veloz, muito rápido, assim, de uma explosão muito forte, sabe? É bom pra um time que joga em transição, é bom pra um time que joga em contra-ataque. Então, personagem dessa característica. Porque se você não tem alguém rápido pra jogar no contra-ataque, você vai apanhar, apanhar, apanhar e ter dificuldade de sair das cordas. O Atlético se segurava, o Flamengo tentava bater no Atlético, sabe? Bater, que eu digo, é criar situações de gol. Mas nas saídas, o Atlético sempre levava a perigo por esse volume que as transições do Atlético geravam. E o Canobio era um dos protagonistas nesse quesito, né? Aqui a gente via um Canobio gerando amplitude pelo lado, porque muita gente acha que o ponta, ele vai ficar colado na linha o tempo todo. O Canobio não é isso, sabe? O Canobio pode ser esse cara da amplitude, pode ser esse cara de alargar campo. Acho, inclusive, que ele deveria forçar mais jogadas nesse sentido, buscando a linha de fundo. É um cara de uma explosão muito boa. Mas ele pode jogar de outras maneiras, mas mostrando como ele atuou por dentro, mostrando como ele atuou por fora, a gente quer mostrar como ele atuou por dentro, sabe? Novamente um lance aqui de recomposição do Canobio, um passezinho buscando esse corredor para o time do Flamengo explorar. O Arrascaeta na bola aqui, o Canobio já chega mandando a bola para não sei aonde, mano. Então, o cara que tem uma leitura de jogo também, muito inteligente, chega na frente dos seus companheiros, chega na frente dos seus adversários. Aqui a gente vê novamente esse duelo, né? Arrascaeta e Canobio, as duas linhas defensivas do Atlético ficam muito claras, muito compactas. Não tem jogo na entrelinha, o que a gente via muito com o Valentim, tá ligado? Todo mundo próximo, todo mundo comprometido, todo mundo marcando. A gente vê o Matheus Felipe aqui, mas com um volante, acho que é o João Gomes, que tenta invadir a entrelinha. Essa bola chega aqui do lado com o Marinho Orejuela, já salta para dar o bote e mostra, né? Como o Canobio, ele tem essa capacidade de marcar até jogadores mais técnicos, como é o caso do Arrascaeta. Mas vocês vão falar, ah, Thiago, só tem o lance defensivo do Canobio ali no atacante. Calma, calma, vai chegar os lances dele lá na frente. Aqui mais uma perseguição, que ele consegue incomodar a vida ali do Marinho e a bola já chega mascada ali no Orejuela. Então, muitos vão falar, ah, o Orejuela não está oferecendo perigo daquele lado. Também não se leva em conta das atuações e das grandíssimas atuações do Canobio ali, sempre ajudando, sempre auxiliando. Não dá para ter jogo só com a bola, rapaziada. O cara é atacante, mas precisa ter jogo sem a bola também. Algo que muitos jogadores do nosso próprio elenco às vezes não se tocam, mas que é muito necessário, é muito importante. Aqui a gente vai ver o que eu falei, né? A gente já viu o jogo por fora do Canobio, agora a gente vê o jogo por dentro. O Terens abre, né? Para tirar também aquela lenda que o Terens foi ponta, o Terens nunca foi ponta. O Terens jogava num sistema ofensivo ruim, mas ponta. E ele nunca foi, o Terens abre, o Canobio vem por dentro tentar aproveitar esse corredor aqui, sabe? Dessa vez é um Canobio afunilando, buscando jogar mais próximo do Vitinho, algo que já deu certo contra o The Strongest. O passe para o Vitinho sofrer o pênalti contra o The Strongest é uma bola do Canobio. Então, em vários momentos ele afunila buscando esse diálogo maior por dentro, né? Se aproximar do Vitinho, se aproximar do Terens, até mesmo do Marcelo. É uma movimentação que a gente vê muito ao longo do jogo. Então, deixa o corredor para o Orehuela, o Canobio vem um pouquinho mais para dentro, até numa zona de maior pressão. Se eu não me engano, o próximo print é ele pressionado pelo João Gomes e buscando a finalização. Então, a gente já viu ele defendendo, a gente já viu ele construindo no último lance, agora a gente vê ele atacando. Sabe, aqui essa bola deu uma quicadinha, mas não deixa de ser um bom chute numa zona ali que, se duvidar, o melhor marcador do Flamengo estava atrás dele e o Canobio busca uma solução. Sabe, aqui novamente afunilando o jogo, buscando um diálogo com o Terens. No futebol, muito se fala de... como é que é o nome mesmo, velho? Relação sócio-afetiva, tá ligado? Que os jogadores que se dão muito bem, eles têm a tendência de se encontrar, se procurar muito em campo. Eu acho que o Canobio e o Terens, que já tinham sido companheiros no Pearal, eles se buscam, eles se entendem muito fácil. O Terens, que é um jogador que, inclusive, costumava atuar muito mais pelo lado esquerdo, agora a Paiarece nesse lado direito, sempre tentando ser muito dinâmico oferecer essas vantagens no jogo lateral. Novamente, o Canobio gerando uma vantagem, gerando um 2 contra 1 aqui contra esse marcador do Flamengo, né? Atacando o corredor interno. Só pra desmistificar, não é um extremo 100% do tempo. Em alguns momentos viram atacante, em alguns momentos viram meia. Ataca corredores distintos, tem inteligência, tem boleitura de jogo pra fazer isso, sabe? Aqui a gente vai ver um contra-ataque puxado, uma característica que, desde que saiu a notícia que o Canobio tava vendo pro Atlético, eu falei, é um cara muito bom no arranque, é um cara muito bom na transição, é um cara muito bom nesse processo de tirar o time da defesa e levar pro ataque, sabe? Foi uma grande arrancada do Canobio, deixando alguns marcadores pra trás. O Atlético tava até numa vantagem ali, num 4 contra 3, o Terens busca o Vitinho, não consegue achar o passe. Mas vale destacar a força física, o arranque, a vantagem que o pulmão tão favorecido do Canobio, ele acaba gerando belíssimo jogador nesses momentos de transição. Muita gente acha que isso não é fase ofensiva. Cara, isso aqui é muito fase ofensiva, mano. Isso aqui é muito, muito, muito fase ofensiva, tá ligado? Que a gente vê uma bola parada, mano. O Canobio ajudou em tantas fases do jogo que ajudou até na bola parada, os canteiozinhos fechados, cobrados pelo Terens, o Canobio dá um desviozinho, tá ligado? Quase que pega alguém chegando ali no segundo pau. Acho que é uma jogada ensaiada do Carilho. O Carilho já vem buscando mais contextos que favoreçam o Atlético a partir de bolas paradas. E certamente essa é uma das jogadas. Aqui a gente vê mais uma vez o Canobio quase faz o gol. Dessa vez ele fura a bola. Quase foi contra o The Strongest numa jogada ali do Gumoura. Quase foi contra o Galo numa jogada com o Vitinho. E novamente a bola sobra pro Canobio e ele não consegue finalizar. Mas o gol tá amadurecendo, minha gente. O gol tá amadurecendo. Você tem até o Matheus Felipe aqui, cara, pedindo a bola pra ter uma zona mais clara de finalização. Mas acabou deixando a desejar nesse quesito. Olha pra gente mostrar também que a gente só não mostra coisa boa aqui do homem, tá ligado? E pra terminar na reta final do jogo, o Lucas Halter já tinha entrado pra proteger o jogo aéreo. E você tem o Canobio aqui aberto fazendo uma ala direita. Um posicionamento que eu acho que até ele pode fazer em algum momento o Atlético. Acho que faz sentido, cara. Ele acho que faz sentido jogar com três zagueiros. Acho que o Canobio pode ser esse jogador de lado. Porque tem um controle muito bom do corredor, né? Marca, desce, recompõe, faz uma linha de meio campo. Jogador muito completo, gente. Então, fica a resposta, fica a pergunta, né? Quantos Canobios tinham em campo? A gente viu, como eu falei, construindo, pressionando, atacando, defendendo, entrando na área, finalizando. Construindo jogadas ali, né? Buscando associar com seus companheiros. Trabalho incrível de Agostinho Canobio. Vem jogando muito, muito, muito futebol. Jogador que mostra que vai ser difícil tirar esse cara do time titular. Muito se falou de Angel Romero, né? Que era um jogador, um atacante, mas muito comprometido no time do Corinthians. Que o cara, ele foi campeão. Acho que um paralelo justo fazer com um bom Canobio, com um dinâmico Canobio, com um veloz Canobio. Faltam adjetivos pra falar tanto desse jogador que vem jogando tanta bola. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.